Tome banho, lave o rosto e também o cabelinho Não esqueça de escovar o seu dentinho Lave todo o corpinho e também o bumbumzinho Não esqueça do pezinho pra tirar o chulézinho Tome banho, lave o rosto e também o cabelinho Não esqueça de escovar o seu dentinho Lave todo o corpinho e também o bumbumzinho Não esqueça do pezinho pra tirar o chulézinho E depois diga mamãe que ficou bem cheirosinho Não esqueça do pezinho pra tirar o chulézinho E depois diga mamãe que ficou bem cheirosinho Tome banho, lave o rosto e também o cabelinho Não esqueça de escovar o seu dentinho Lave todo o corpinho e também o bumbumzinho Não esqueça do pezinho pra tirar o chulézinho E depois diga mamãe que ficou bem cheirosinho Não esqueça do pezinho pra tirar o chulézinho E depois diga mamãe que ficou bem cheirosinho Mamãe, olha como eu tô toda cheirosinho Mamãe, dá um cheirinho aqui em mim E depois diga mamãe, dá um cheirinho aqui em mim Ah, olha como eu tô todo